O governo mudou as regras do benefício de prestação continuada, o BPC, que atende parte da população mais pobre do país. A partir de hoje, o benefício será concedido apenas às famílias com renda mensal por pessoa menor que um quarto do salário mínimo, ou seja, 275 reais. Com isso, 500 mil brasileiros podem ficar sem o benefício. A Valéria é deficiente e tem dois filhos. Ela usa o benefício do governo para pagar as contas básicas e comprar alimentos. Sem o BPC, ela não teria como sobreviver. O BPC, assim, é tudo. É tudo porque é dele que eu vivo, é dele que eu custeio todas as minhas necessidades, em que eu pago conta de água, pago luz, pago comida. O benefício de prestação continuada, BPC, atende a deficientes e idosos com mais de 65 anos em situação vulnerável desde 93. Em 2020, o Congresso Nacional aprovou a ampliação para quem recebe até meio salário mínimo. Mas a mudança foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro e acabou se transformando numa queda de braço entre os poderes. Agora, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que faz com que o BPC seja pago somente àqueles que recebem até um quarto do salário mínimo. A medida entra em vigor imediatamente, mas ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei definitiva. Na prática, pelo que havia sido aprovado pelo Congresso, teriam direito ao BPC pessoas com renda de 550 reais. Esse valor deve cair para 275 reais. Valéria não está entre os que vão perder o benefício, mas se for confirmada, a decisão pode tirar a renda de outros 500 mil brasileiros. Através desse dinheiro, a pessoa com deficiência arruma a cadeira de roda, compra os remédios, faz a manutenção em toda a sua vida. E sem esse dinheiro, as pessoas não têm como sobreviver, porque a vida de uma pessoa com deficiência é mais difícil do que uma pessoa normal. E sem esse dinheiro, as pessoas com deficiências são mais difíciles e mais difíciles. E sem esse dinheiro, as pessoas com deficiências são mais difíciles.